Grava Jordi, pra machucar, pra machucar não, pra arrebentar com seu coração Onde é que você tá? Por que não me atende? E nem responde minhas mensagens de socorro Ei, a gente discutiu, mas nada justifica O amor é sempre bem maior do que qualquer intriga E me ajuda, me desculpa Eu vou com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa E na boca, você tá me obrigando a ficar se eu tenho força Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Na boca, você tá me obrigando a ficar se eu tenho força Ah, se a saudade for só de tirar a roupa Onde é que você tá? Por que não me atende? E nem responde minhas mensagens de socorro Ei, a gente discutiu, mas nada justifica O amor é sempre bem maior do que qualquer intriga E me ajuda, me desculpa Eu vou com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa E na boca, você tá me obrigando a ficar se eu tenho força Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa E na boca, você tá me obrigando a ficar se eu tenho força Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa E na boca, você tá me obrigando a ficar se eu tenho força O danadão voltou, o danadão voltou com o reforço Alô, senhoria, alô, Guilherme, alô, pode ir, eu vencer Agora tu estoura essa daí, solteira a força É sucesso do bater Jota Gerson, alô, melão, o caminhão foi expressou Caminho de ferro Eu cheguei, sou dono dessa bagaça, bote aí Uma cade de cerveja em cima do paredão, só dança, stop Eu canto funk e rock, mas eu deixo o meu falar Eu cheguei, sou dono dessa bagaça, bote aí Uma cade de cerveja em cima do paredão, só dança, stop Eu canto funk e rock, mas eu deixo o meu forró E se o safranteiro tocar na nota só Isso é que é forró, isso é que é forró E se o safranteiro tocar na nota só Isso é que é forró, isso é que é forró Viva a vida Viva agora cada segundo do tempo, eu sei que não tem volta Então viva a vida Viva agora o cavalo selado, passa uma vez na sua porta Então viva a vida Viva a glória Eu cheguei, sou dono dessa bagaça, bote aí Uma cade de cerveja em cima do paredão, só dança, stop Eu canto funk e rock, mas eu deixo o meu forró Eu cheguei, sou dono dessa bagaça, bote aí Uma cade de cerveja em cima do paredão, só dança, stop Eu canto funk e rock, mas eu deixo o meu forró E se o safranteiro tocar na nota só Isso é que é forró, isso é que é forró Se o safranteiro tocar na nota só Isso é que é forró, isso é que é forró Cada segundo do tempo, eu sei que não tem volta Então viva a vida Viva agora o cavalo selado, passa uma vez na sua porta Então viva a vida Viva agora cada segundo do tempo, eu sei que não tem volta Então viva a vida Viva agora o cavalo selado, passa uma vez na sua porta Então viva a vida Viva agora Oh, trajei soma do vale Essa daqui é a estoura, hein Oh, oh, do vale, de agora em vez desse rei O paredão do vadeiro, de graficão E o paredão do salsar Oh, forró selado Pra tocar na paredinha fora da lei Alô, meu amigo Diego, sou da morada nova Pra tocar na paredinha fora da lei Pra tocar no paredinho do Jordi Aumenta o som, Jordi Grava aí, grava aí, grava aí Amadonado na putaria A minha ex me largou com a lavadinha Tô postulado, tô confortado Como é que sofre com as alvinhas do meu lado Amadonado na putaria Pra minha ex me largou com a lavadinha Tô postulado, tô confortado Como é que sofre com as alvinhas do meu lado Agora hoje é roubada e o rei que dá mal Depois que eu fiquei solteiro Maroto abandonado na paredinha Capitão de areia Capitão de areia, Capitão Maroto abandonado na paredinha Capitão de areia, Capitão de areia, Capitão Maroto abandonado na paredinha Capitão de areia, Capitão O caminhão muito de ferro, o caminhão que o Vila respeita Procedê, sistema norte Procedê, traco já Amado nada, na putaria A minha ex me largou com as malvarias Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as alvinhas do meu lado Amado nada, na putaria A minha ex me largou com as malvarias Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as alvinhas do meu lado Agora aqui é rebobada e rei de na mar Depois que eu vim bem solteiro, não rola o mar O caminhão está abandonando na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão O caminhão está abandonando na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão Alô, meu amigo Diego Souza, morando a morra Nobre representações, com bacana E integral mix A melhor geração do Brasil que é aqui A vida dos módulos Tony Sonitraí Toda loja virtual, estilo gordo DJ Dedezinho, o rei dos paredões Promete que não vai ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se você chorar No dia que você beber E se ouvir a minha voz E se o coração apertar E se alguém falar de nós E quando a nossa música tocar Você vai escolher Se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, meu bebê Promete que não vai ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se você chorar E mesmo se você chorar O dia que você beber E se ouvir a minha voz E se o coração apertar E se alguém falar de mim E quando a nossa música tocar Você vai escolher Se vai voltar, se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Mais atualizado que eu saio não é o tiranata O vaqueiro foi para o Viana Certo aí, Jorquim Olha a elite original Viu que o vaqueiro Viana O caminhão que o Viana respeita Caminhão de ferro E não me deteça, hein, Mito Olha o palindão dos gordinhos tocando Viana Loteria porca, loteria na sua vida De bagazeira, de chamar a galera De cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Chama todos com o batismo Pra fazer a putaria Hoje é revipizê Dia de fazer agia Dia de virar o lito De beijar e fazer amor Quatro DJ pra tocar Chama o Viana na campanha Dijana Nessim Ela é da bagazeira E além de bonita É costosa e solteira Ela é da bagazeira E além de bonita É costosa e solteira Tirei mais com o peixe Quilo do feijão verde Carreta do gotinho Mano do surf A gente treina com o Hoje é dia de bagazeira De chamar a galera De cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Chama todos com o tatinho Pra fazer a putaria Hoje é revipizê Dia de fazer agia Dia de virar o lito De beijar e fazer amor Quatro DJ pra tocar Chama o Viana na campanha Ela é da bagazeira Além de bonita É costosa e solteira Ela é da bagazeira Ela é da bagazeira Além de bonita É costosa e solteira Onde você tem? Carreira e RR O raqueiro e R Tô lá no sol É a bola da caranguejo Pra tocar no palo do Jordi Aumenta o som, Jordi Pá-lhe-não do surf O que eu vi o vianda Respeito O que eu vi Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu ligou Vai que saudade da gente No barco bota no terror Saudade da Kika na malvada Tá sentada malvada Gosto dos animais Saudade da tua voz Aliente, balanço que descer Bota a parte, bota a parte, bota a parte De jeito eu descer Ai, 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 ai Eu gosto quando você seca Com essa cara de marreta Por que você faz? Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Pessoalha perigosa Tu é reto e é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você seca Com essa cara de marreta Por que você faz? Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Pessoalha perigosa Tu é reto e é bom demais Olha o quino do feijão verde O melhor restaurante de Fortaleza Valor de nem vai com pete Você nem é forte Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu ligou Vai que saudade da gente No barco bota no terror Saudade da Kika na malvada Senta sentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz Ali é que fala do fim decente Bota a voz Bota a voz Bota a voz Ai, 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 ai Eu gosto quando você seca Com essa cara de marreta Por que você faz? Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Pessoalha perigosa Tu é reto e é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você seca Com essa cara de marreta Por que você faz? Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Pessoalha perigosa Tu é reto e é bom demais Loterê é forte É loterê na sua vida Mas ele te terá cor Dona do som Bota a resumo Amado vai Parede dos manos Olha o caminhão de ouro Do lado de São Paulo O caminhão de ouro Barra mais barra RG7, CED Terceira moral Amorim ferrou E pensa no que faz E quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu tocar amor por um instante Termina comigo antes Tirar você o sonho Significante Termina comigo antes Se resolveu tocar amor por um instante Termina comigo antes Tirar você o sonho Significante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Mas pra sair Mas pra sair Mas pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Tirar você o sonho Significante Termina comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante 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 Tô off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do barulho Aquele negócio a gente faz em todo canto DJ Dandecinho Pra gente se amar O balanço da rede, solta o manuete O pé na parede, solta o manuete Pro amigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter certeza O balanço da rede, solta o manuete O pé na parede, solta o manuete Pro amigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter certeza Tô off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do barulho Aquele negócio a gente faz em todo canto Pra gente se amar O balanço da rede, solta o manuete O pé na parede, solta o manuete Pro amigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter certeza O balanço da rede, solta o manuete O pé na parede, solta o manuete Pro amigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter certeza O pé na parede, solta o manuete E o pé na parede, solta o manuete E mais uma vez ela perdeu outro saudade Tem que existir uma letra que machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto me iludir ela não é mais eu primário Falou polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ô seu polícia, prenda essa bandida Falou polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ô seu polícia, eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela perdeu outro saudade Tem que existir uma letra que machuca os coitados E nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto me iludir ela não é mais eu primário Falou polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ô seu polícia, prenda essa bandida Falou polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ô seu polícia, eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima O Patocá, o Patocá O Macarrete R.R.R. O Tatá, Rua Estouroba O Vaqueiro Viana Galvão e Jorge O ano mais bom O Pedro do Sul que chegou O Vaqueiro Viana O Vaqueiro Ponte Forró Viana Loteria Força, loteria da sua vida Eu sou louco nesse teu cabelão Sou camado nesse teu fundão Sou chonado do teu peitinho E curto sem moderação Mas tem uma coisa em você Que eu amo demais, bebê Vou te falar, presta atenção Escute, eu vou te dizer Escute, eu vou te dizer Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Tua boca, tua boca, tua boca Ela me senteia Tua boca, tua boca No céu da tua boca É minha boca parceira Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Tua boca, tua boca, tua boca Ela me senteia Tua boca, tua boca No céu da tua boca É minha língua parceira Eu sou louco nesse teu cabelão, sou camado nesse teu putão Sou chocado nesse teu peitinho e curto sem moderação Mas tem uma coisinha em você que eu amo demais, bebê Vou te falar, presta atenção, escute eu vou te dizer Escute eu vou te dizer Começa com B, termina com A, eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A, eu sou viciado em botar a língua lá Tua boca, tua boca, tua boca, ela me incendeia Tua boca, tua boca, no céu da tua boca me limpa, parceiro Começa com B, termina com A, eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A, eu sou viciado em botar a língua lá Tua boca, tua boca, tua boca, ela me incendeia Tua boca, tua boca, no céu da tua boca me limpa, parceiro Atualizou de novo o louco de CT Olha o céu, tá no terra corriando Olha a parede, raparinha, corraqueiro Jogia, sua mão do vale E nunca adorado o chão, patrocinador do Raqueiro Vinha O foda é queijo louco pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro, não mais cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu zero tudo Você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, acabei me envolvendo DJ Dedecinho DJ Dedecinho Ei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Um DJ Ei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda O foda é que eu sou louco pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro, não mais cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu zero tudo Você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, acabei me envolvendo O vizinho Diz-se em que droga No seu beijo foda No seu beijo foda O vizinho em que droga No seu beijo foda No seu beijo foda O Vaqueiro Muito Forró, fascista, pontocou, gravando o T3 Atualiza, Iago Mix, bota o Vaqueiro Triana, o Gol do Maguim, Vitor Velha Codis O nome dele é G7 C3, G7 C3, G7 Grauções, equipe Tuma Fazenda do Corpo O Paradão do Surf, Tuma da Baja Mistral, e Jogo Gold Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Não, sou eu não Tenho medo de embarcar no traição E te envenecer Te enlouzar os meus olhos que eu não sou de azul Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Eu não entendo que nesse jeito pare com esse jogo Se não vou me queimar no seu fogo E se não for por amor É melhor me tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais E se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Melhor te falar, eu sumi, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de azul Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Eu não entendo que nesse jeito pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo E se não for por amor É melhor me tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais E se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai tocar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Carreta do Vardim E a JG, sua mão do Vale, do Vaqueiro, do Rio Os caras do Deus, Pássio Madeira, chegou Parejinho, papai, chegou direto, Maranhão Assis.com Roteiria forte Roteiria forte Mostra o seu talento Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento Ela vem de paco, de paco Ela vem de paco, de paco Ela vem de paco, de paco É bolando esse rapo Ela vem de paco, de paco Ai, ai, cara Ela vem de paco, de paco É bolando esse rapo Ela vem de paco, de paco Ai, ai, cara Sou o Alexinho Nossa, a gente só manda o Vale Brasil que é telefone Eu tô esportivo de Brasil E o Vaqueiro que é o Vaqueiro de Verdade Leandro Maspães Traveta do Bodinho Grava aí, Mordissete O Vaqueiro Bora, bora, bora Eu vou lançar a prava Chama-se amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, bora Eu vou lançar a prava Chama-se amiguinha que gostar da cachorrada Que, sequência de botadona Narrapada, essa malvada Que, sequência de botadona Narrapada Ela só quer Chocadão Sitadinha e recortada Vai citar Bom, bom Passa malvada Ela só quer Chocadão Sitadinha e recortada Vai citar Bom, bom Passa malvada Sitadinha e recortada Vai citar Bom, bom Bora, 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 eu vou lançar a brava Chama essa amiguinha que gosta da cachorrada Bora, 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 eu vou lançar a brava Chama essa amiguinha que gosta da cachorrada E sequência de botadona na rabada, é essa pavada E sequência de botadona na rabada Ela só quer chocatum Sentadinha em revolada, vai ser papo Pra Nessa Valada, ela só quer chocatum Sentadinha em revolada, vai ser papo Pra Nessa Valada, ela só quer chocatum Sentadinha e rebolada, vai ser papada Vai nessa malvada, ela só quer, só catum E rebolada, vai ser papada Vai nessa malvada Está cedereço, Viçosa Rd7, C3 Lorena e Vitor Longe, C3 Olha o rádio C3 com Raqueiro Olha o golfe, prostituto Para o JPM Ele soma o Raqueiro Olha o céu todo o tempo do Rio Torrando a parede, eu mais sabor Tocando o Raqueiro Bando do Ror Agora chamo ele Pra tocar o Raqueiro Bando do Ror Meu parceiro Rafael Carreiro TRR E o caminhão que o Rio da Respeta E o caminhão de ferro O caminhão tenebroso Direto de São Paulo O Alas Pegatim Direto de São Paulo Dente aí, dedezinho O rei dos paredóis Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Então senta e faz a posição Naquele pique da colografia Então senta e faz a posição Naquele pique da colografia Senta com o amor Porque sem amor as outras senta Senta com o amor Porque sem amor as outras senta Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso pra mim Senta sem parar Vai mexendo devagar É bola gostoso pra mim Os vipes Os vipes do Rio de Janeiro Fechados com o Rio de Janeiro Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Então senta e faz a posição Naquele pique da colografia Então senta e faz a posição Naquele pique da colografia DJ Dedezinho Senta com o amor Porque sem amor as outras senta Senta com o amor Porque sem amor as outras senta Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso pra mim Senta sem parar Vai mexendo devagar É bola gostoso pra mim Falou mesmo em dia Que sou namorada nova Tony, sony, traí Galera da churrascaria Pedrês tocando Raquel Viana Bruno Cedrez E Julema Norte Nobre representações O ali da Tech System Olha o raparinho Raquel Agilite Telecom A internet do vaqueiro Viana Olha chegou na minha cama Com barra de bandidona Mandou a ideia Coitado não se apaixona Falou que era treinado E só se envolveu uma vez O que aconteceu Ela tá querendo o refeio Tô entendendo nada Falava a dona sentou Mas já ficou apaixonada Ela chandou na bota Bota, bota, botadinha Saliente DJ Dede E eu botei atrás E na frente Quem botada é louca Quem botada é diferente Ela chegou na minha cama Com barra de bandidona Mandou a ideia Cuidado não se apaixona Falou que era treinado E só se envolveu uma vez O que aconteceu Ela tá querendo o refeio Tô entendendo nada Falava a dona sentou Mas já ficou apaixonada Ela chandou na bota Bota, bota, botadinha Saliente Chandou na bota Bota, bota, botadinha Saliente Botei de ladinho Botei atrás De na frente Que botada louca Que botada De velho Ela chandou na bota Bota, bota Bota, botadinha Saliente Tomou na bota Bota, botadinha Saliente Botei de ladinho Botei atrás De na frente Que botada louca, que botada diferente Para o meu JPM Turro da paredeu mais sabor Tocando raquete onde forrou Orelha e o vinhentou Galera da churrascaria Pedrinhas Tocando raqueteiro Viana O amigo JPM Germão JTG Sons, dourou O pássaro da vida dos mortos O Ami da Tech System Tocando raquete Tocando raquete Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti